Estamos gravando. O doutor Flávio Matheus, ele dispensa apresentações, um cara muito querido por todos, né? Desde a sua época de residente, um residente homenageado e por aí fora. Então, um cara que é só olhar o sorriso dele, a gente entende, né? Por que ele desperta tanto carinho entre as pessoas. Então, meu querido Flávio, seja bem-vindo. Querida Luísa, bem-vindo. E a palavra está com vocês. Boa apresentação e boa noite a todos. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar apresentando um caso clínico aqui. Deixa eu só. Prontinho. Bom, hoje eu vou apresentar um caso clínico que chegou pra gente no pronto-socorro e aí depois o doutor Flávio vai dar uma aula a respeito do T. A nossa paciente é RSS, paciente de 60 anos, do sexo feminino. De antecedente, é uma paciente que é hipertensa, diabética e que teve uma internação recente no serviço no dia 18 do 5, por um infarto sem supra de ST, na época tendo colocado dois estentes farmacológicos em DA. Durante essa internação, a paciente evoluiu com uma nefropatia induzida por contraste, sendo submetida a hemodiálise no dia 22 do 5, através da passagem de um catéter de chá e em veia jugular interna direita. Dez dias depois da internação, a paciente recebeu alta, totalmente desinvadida e manteve um acompanhamento ambulatorial. De medicações de uso contínuo, a paciente fazia uso de AS, clopidogrel, simvastatina, insulina, nitrato, hidralazina e carvedilol. Negava vícios e alergias. A paciente, ela deu entrada no pronto-socorro no dia 8 do 6, encaminhada do ambulatório de clínica médica, por um quadro de fadiga, dispneios, esforços, astenia e febre referida. Ela negava quaisquer sintomas gripais, alterações de hábito urinário e, então, alterações de hábito intestinal. Ao exame físico-admissional, a paciente apresentava-se ligeiramente taquicártica, tinha uma saturação de 90% em área ambiente, estava taquipneica, febril, um pouco suanolenta e descurada e tinha petequias difusas em membros inferiores. De resto, não tinha nenhuma alteração significativa no exame físico. No próprio dia da admissão, a paciente, ela evoluiu com hipotensão, o taquipneia, piorou um pouco da parte de sonolência e confusão mental e foi transferida ao setor de emergência, onde foram solicitados, então, os exames laboratoriais admissionais. Dentro dos exames laboratoriais, a paciente apresentava uma anemia, um HB de 8,2, um leuco de 4.200 com 8% de linfócitos, então tinha uma linfopenia também. Além disso, tinha uma plaquetopenia com 78 mil de plaquetas. Apresentava um PCR de 20,8, uma CREAT de 3,5 e uma MURED de 235, que apresentava uma piora em relação aos exames anteriores dela que ela estava fazendo no acompanhamento ambulatorial. Foram solicitadas também hemoculturas e uma urocultura que ainda estava em andamento nesse primeiro momento. Nesse momento, então, a gente tinha uma paciente que apresentava um quadro febril junto com aumento de PCR, presença de petequias em membros inferiores e uma plaquetopenia e linfopenia associadas. Juntando todos esses achados da paciente, foi interrogada no primeiro momento uma arbovirose. Apesar dela ter apresentado recentemente uma internação prolongada, que não teria tido tanto tempo assim para ela ser infectada, foi uma primeira hipótese diagnóstica. Frente a essa hipótese, foram solicitadas sorologias para arboviroses, dengue, zika e chikungunya, sendo que todas elas foram negativas. Dois dias depois da admissão, a paciente evoluiu com uma piora do nível de consciência e do padrão respiratório, junto com queda hematimétrica e dor abdominal. Como era uma paciente que já estava plaquetopênica, foi interrogada no primeiro momento um sangramento intraabdominal pela queda hematimétrica e pela dor. Também um sangramento de sistema nervoso central pela alteração de nível de consciência, também da queda hematimétrica, e uma bronquopneumonia aspirativa secundária a esse rebaixamento, junto com essa piora de padrão respiratório. A partir dessas hipóteses, foi realizado um toque retal que não tinha evidência de sangramento, mas mesmo assim foi solicitada uma angiotuma abdominal, uma tomo de crânio e uma tomo de tóx. Além disso, foram solicitados outros exames laboratoriais. Os novos exames laboratoriais mostraram uma queda de hematimétrica importante, um HB de 6.3, uma redução de plaquetas também, de 67 mil, uma piora importante de função renal, uma creatinia de 3.9 e uma URE de 305, que justificava, então, essa alteração do nível de consciência. E, nesse momento, saíram as primeiras culturas que já estavam em andamento. Nas culturas, num primeiro momento, saiu só qual era o germe que estava presente, a gente ainda não tinha o antibiograma, mas em hemocultura, foi identificado um estafloauros, assim como na urocultura, aquelas coletadas já na entrada. Dentre os exames de imagem, a tomo de crânio não tinha nenhum sinal de sangramento, assim como a angiotuma abdominal, não tinha nenhuma alteração na avaliação clínica. Já na tomo de tórax, a paciente apresentava uns nódulos pulmonares sólidos e esparsos bilaterais, com margens circunscritas e de tamanhos variados, que poderiam corresponder a embolos sépticos. Além disso, ela tinha um derrame pleural, que estava associado com opacidades consolidativas e atelectássicas. Agora, então, o quadro da paciente mudou um pouco e mudou também a nossa hipótese diagnóstica. Então, é uma paciente que apresentou febre durante a internação e já vinha com essa queixa de casa. Além disso, apresentava pancitopenia, uma hemocultura positiva para a estafloauros, uma urocultura com o crescimento desse mesmo germe da corrente sanguínea e agora, uma tomo de tórax que vinha com imagens sugestivas de embolos sépticos. A partir desse momento, então, juntando todos esses achados, a principal hipótese da paciente ficou como endocardite e foi iniciada, então, antibiótico terapia com vancomicina. Como eu tinha dito anteriormente, nesse primeiro momento, a gente ainda não tinha antibiograma, que a gente vai ver mais pra frente, que na verdade era um estafloauros oxa-S. Em 13 de 6, a paciente evoluiu com uma piora do padrão respiratório junto com desaturação, rebaixamento e hipotensão. Teve que ser submetida a intubação e foi iniciada a droga vasoativa. Foram solicitados novos exames laboratoriais e realizado um eco-beralento. Dentro dos exames laboratoriais, a gente teve agora, coletada no dia 13 do 6, uma nova hemocultura com o crescimento de estafloauros oxa-S. Então, a gente já tinha uma primeira hemocultura do dia da entrada e agora uma segunda hemocultura com o estafloauros oxa-S. Além disso, na urina tipo 1, a gente tinha uma urina com mais de 1 milhão de hemassas. Com relação ao eco que foi realizado beira-leito, ele evidenciou uma pequena imagem hiper-refringente, pouco móvel, aderida à parede atrial na desembocadura de veia-cava inferior, que poderia ser compatível com um pequeno trombo. Nesse momento, então, a gente conseguiu, de fato, fechar o diagnóstico dessa endocardite. Então, a paciente tinha essa imagem que ficou como sendo sugestiva de um trombo, com uma localidade que seria compatível com aquele Schyle que ela tinha passado na internação anterior em veia jugular interna direita. Mas como foi um ecotransitorásico, foi feito beira-leito, a gente acabou deixando ele como uma possibilidade e colocou como critério maior as duas hemoculturas com a presença do estafloauros oxa-S. Além disso, ela apresentava três critérios menores dentro dos critérios diagnósticos da endocardite, que seriam a febre, superior a 38 graus, que ela apresentou, o fator de risco, que foi a passagem do Schyle em veia jugular interna direita na outra internação, e os fenômenos vasculares. Então, urocultura com estafloauros oxa-S, o mesmo que foi identificado na corrente sanguínea, junto com uma piora de função renal, e a tomo de tórax com imagens sugestivas de êmbolos céticos. Além disso, isso corrobora bastante para a nossa hipótese, porque era uma paciente que a princípio tinha uma endocardite de câmara direita, sendo que a maior proporção de embolia para pulmão é mesmo da endocardite de câmara direita. Então, a gente ficou com um diagnóstico de endocardite direita com fenômenos embóbicos. Em 18 do 6, 10 dias depois daquela primeira admissão da paciente, ela já estava com doses crescentes de droga vasoativa, teve uma piora de leucometria e agora veio com desvio à esquerda, sendo que foi associado à antibiótico-terapia, o meropenem, pensando numa pneumonia associada à ventilação mecânica, que foi guiada por uma cultura de secreção traqueal. No dia 25 do 6, foi associada à gentamicina antibiótico-terapia, pensando aí no sinergismo entre a oxiagenta para tratamento de endocardite, sendo que atualmente, nas últimas semanas, a paciente vinha evoluindo entubada, mas em pressão de suporte, com um nível neurológico satisfatório, sendo que ela foi entubada no dia 8 do 7. Mas agora, no dia 11 do 7, ela teve uma HDA, evoluiu com rebaixamento do nível de consciência e precisou ser reentubada. Ela continua realizando sessões de hemodiálise conforme demanda, ainda segue em uso de droga vasoativa, mas já em doses mais baixas, segue a antibiótico-terapia com oxacilina e gentamicina, e já tem do dia 20 do 6, e mais duas, se eu não me engano, desde então, hemoculturas negativas, mostrando a eficiência do nosso tratamento. E agora, além disso, ela aguarda um eco transesofágico para confirmar a presença dessa vegetação. E é isso. Excelente, Luísa, muito obrigado. Doutor Flávio, a palavra está com o senhor aí. Comigo agora. Vamos lá. Compartilho aqui com vocês, pessoal. Então, pessoal, boa noite a todos. Eu fico muito feliz com o convite que foi me dado aqui com vocês nesse momento. Então, primeiramente, a gente tem um caso, né, que uma condição muito frequente da gente encontrar no nosso pronto-socorro, uma paciente com uma síndrome febril, aí é esclarecer, né, uma paciente que tem, uma paciente de meia idade, né, e que chegou aí para a gente com uma condição muito inespecífica inicialmente, né, e o que é que a gente vai pensar? A gente tem que analisar como um todo, né, a paciente, desde o início, quando ela chegou aí, até a evolução como foi dada. Então, como a Luísa falou, uma paciente que tinha pouco tempo, né, com cateter de Schyle na veia jugular direita, tá, e depois ela evoluiu com o quadro, né, febril, acabou evoluindo com manifestações neurológicas, né, enfim, e inicialmente fica difícil da gente conseguir identificar uma causa. E aí, quando a gente vai para a parte dos êmbolos sépicos que a gente pensa, aí começa a pensar, será que é um quadro de uma manifestação do tipo endocardite, que é o que a gente vai tratar aqui, né, na nossa discussão. Agora, inicialmente, eu vou fazer um bate-papo e ao longo da discussão, obviamente, eu vou comentando aí a respeito do nosso caso, tá certo? E por que a gente vai falar de endocardite, o que é que é endocardite? Endocardite é uma infecção microbiana da superfície do endotélio do coração que acomete principalmente as válvulas cardíacas, mas lembrando que pode acometer outras regiões, como as cordas tendíneas, o endocardio mural. E é importante a gente lembrar que, apesar dos avanços da medicina, a incidência e a mortalidade da endocardite infecciosa praticamente não mudaram nos últimos 30 anos, daí a importância da gente saber. A incidência dessa doença, ela é em torno de 7% a 15% a cada 100 mil habitantes por ano, e os homens apresentam uma prevalência maior em torno de 1,8% em relação às mulheres. E esse perfil epidemiológico tem mudado nos últimos anos, principalmente nos países desenvolvidos, uma vez que a valvopatia reumática, ela está ficando cada vez para trás como fator de risco para a endocardite, e ganhando espaço como fator de risco, porque as próteses valvárias, os dispositivos intracardíacos, aí a gente lembra no caso de marca-passo, CDI, hemodiálise, e olha aí, acessos venosos centrais. Alguma semelhança com o quadro que a gente está discutindo? Então, cerca de 50% tem história de doença valvária conhecida, tá certo? E aí, quando a gente fala em fatores de risco, quando a gente fala em Brasil, ainda falando aqui, em países em desenvolvimento, ainda a doença reumática é o principal fator de risco, e o agente etiológico mais frequente é o streptococcus viridus. Quando a gente fala em países desenvolvidos, aí como a gente já acabou de falar agora há pouco, os dispositivos intracardíacos, drogas endovenosas, o acesso venoso central acabam despontando aí como os principais fatores de risco, e é o estafloáudios, o agente mais comum. Então, veja a semelhança do que a gente estava vendo. Uma paciente, né, que inicialmente teve ali, estava, fez um, estava em regime de diálise, né, estava com catéter central, e pouco tempo depois, menos de um mês, ela chega... Flavio, Flavio, desculpa te interromper aí, cara, você, você está compartilhando a sua tela e não a apresentação, se você puder refazer o processo ali, por favor. Tá, eu estou compartilhando... É, descompartilhe aí, e aí abre a sua apresentação. Nossa, tá. Tranquilo. Desculpem, gente, eu acho que eu... Acontece nas melhores famílias, que é tranquilo aí. Então, tá bom. Compartilhe a sua tela. Eu compartilho a tela inteira, é isso? É, não, uma janela, você vai botar... Agora sim. Isso, apresentar agora e uma janela, e aí você vai clicar em cima da sua apresentação. e isso... Vocês conseguem ver agora, gente? Agora estamos vendo, sim, perfeitamente. Opa, então, tá bom. Agora você vai clicar ali em apresentação normal. Deixa eu... Vocês conseguem ver agora? Tá tudo bem? Perfeito. Estamos vendo bem e ouvindo bem. Manda ver. Ótimo. Então, gente, vamos lá. Então, vamos entender o que é que pode ter acontecido com essa nossa paciente do ponto de vista de fisiopatologia. O que é que acontece? Nós temos aqui o coração, né, que tem a parte, né, das células endoteliais, e aí, como eu falei inicialmente, pode ser na região valvá, pode ser na região do endocardio mural. E pode acontecer lesões desse endotélio, né? O que foi que aconteceu, por exemplo, com a nossa paciente? Ela tá... Paulinho, desculpa te interromper mais uma vez. Você tá mostrando o slide de lesão endotelial porque a gente tá vendo o seu primeiro slide, o slide da abertura e da sua apresentação. Clica na apresentação aí do PowerPoint, ali naquele quadrinho. Tá. Vocês conseguem ver agora? Agora mudou o slide, mas não tá no modo de apresentação ainda. Clica no modo de apresentação. Apresentação. Isso aí. Mudei de slide. Vocês conseguem acompanhar aí? Engraçado, pra mim, não está aparecendo... Pra você, tá a tela cheia, o modo de apresentação? Pra mim, tá a tela cheia. É, algum delay do sistema. Ok. Você vai falar sobre qual slide agora? Eu tô falando da fisiopatologia. Então, clica nele, por favor. Vocês conseguem ver aí? Agora aqui, ó. Então? Pra mim, não sei pro restante do pessoal, tá aparecendo o slide, o primeiro título, endocardite infecciosa. A gente não tá... Agora tá. Agora foi. É, provavelmente, Flávio, algum delay aí, mas tudo bem, tranquilo. Se tiver algum delay, a gente te avisa, sem problemas. Vocês conseguem ver fisiopatologia agora ou não? Sim, agora sim. Perfeito. Sim, mas sem o slide full, cara. Acho que você vai ter que acabar apresentando sem o modo de apresentação pra que a gente consiga ver. Então vai ter que ser assim. Pode ser? Pode ser, sem problemas. Vamos lá. Ó, vamos lá, pessoal. Então, desculpem aí, mas a gente segue aqui. Ó, o que é que acontece? Pode acontecer a lesão endotelial, que foi o que aconteceu com a nossa paciente, né? Então, às vezes, paciente que tá fazendo uso de droga endovenosa, paciente que tá em uso de catéter ou dispositivo intracardia, como a gente falou, marcar passo, tem lesões que podem acontecer, né, endotelial. E o que que acontece? Acontece um depósito de fibrina, depósito de plaquetas, né, e isso aí ao longo do tempo, se o paciente, por exemplo, for submetido a uma condição de uma bacteremia, uma extração dentária, por exemplo, isso pode fazer com que, além desse depósito de fibrina e de plaquetas, haja aí um depósito de bactérias, e aí, consequentemente, vai haver uma formação de vegetação, está instalado, que a gente conhece como a endocardite infecciosa, nesse caso aí, bacteriana, isso é a fisiopatologia, né, do que a gente está esperando, né, para o quadro que a gente está analisando aqui, tá? E pensando em quadro clínico, a gente viu inicialmente que esse quadro clínico, quadro clínico muito variável, quadro clínico que vai depender de uma série de fatores, próteses valvárias, por exemplo, se a paciente tem ou não próteses valvárias, a presença ou não de cardiopatia prévia, o agente etiológico, isso é importante também, que pode ser uma forma aguda ou subaguda, que é o que a gente vê logo aqui a seguir. Geralmente, as formas mais agudas estão relacionadas ao estáplo áudio, e as condições mais subagudas a partir de seis semanas a outros agentes como estreptococcus viridans, enterococcus, estapococcus coagulase negativo, bacilo gran negativo, por exemplo, tá? Lembrando que, aí, aqui, a nossa classificação, uma classificação sugerida pela ESC, né, que mostra que a endocardite, ela pode ser dividida da seguinte maneira, endocardite do lado esquerdo, que pode ser de válvula nativa, paciente que não tem prótese, e endocardite do lado esquerdo relacionada à prótese válvula, que ela pode ser precoce, quando tem menos de um ano da cirurgia, ou tardia, mais de um ano. E endocardite do lado direito, que foi o caso que a gente, né, que a Luísa acabou de apresentar da paciente em questão. Ou também, endocardite relacionada a dispositivos, marcapastos, CDI, por exemplo. E o que é que eu quero que a gente saiba? No pronto-socorro vai chegar um paciente quando que eu devo pensar que essa paciente pode ter endocardite, né, e aí fica o nosso questionamento. Então, lembrando, febre, né, está presente em 90%, geralmente, nos casos de endocardite. E sempre que eu tiver febre associada a um paciente que tem dispositivo intracardíaco, paciente que tem hemoculturas positivas, né, para germes que são típicos de endocardite, paciente com febre imunossuprimido, paciente com febre que tem cardiopatia congênita, paciente com febre que tem uma prótese valvara, febre que apresenta aí, né, está com catéter central, que foi o caso da nossa paciente há pouco tempo, já estava com catéter de Scheyler, paciente que tem fenômenos embólicos associados à febre, também um sopro novo, paciente usuário de drogas endovenosas. Então, esse é o momento que a gente precisa acender o alerta de que endocardite pode ser uma hipótese diagnóstica, tá certo? E aí, pensando nos agentes etiológicos mais comuns, falando aqui a nível de Brasil, o streptococcus acaba despontando aí como o principal agente, mas, como eu falei, o staphyloaureus, ele está chegando aí, principalmente, porque a gente está mudando esse perfil, como a gente falou. E aí, a gente tem os enterococcus também como opção de um dos grupos de agentes para isso, né, e o grupo RASEC, né, que tem os gêneros aí, aemófilos, actinobacillus, cardiobactérios, equinela e quingela, como acrônimo, né, para esse grupo que a gente chama de RASEC, tá, que são bactérias fastidiosas. E também, nós também podemos ter infecção fúngica aí do coração, caracterizando como essa endocardite. E aqui, vou ter que tirar aqui para vocês darem uma olhada, mas a ideia que eu quero que vocês entendam é que os critérios que a gente faz para dar esse diagnóstico, já que é uma condição que é difícil da gente dar diagnóstico, né, os critérios propostos foram propostos por Duque lá nos anos 2000, né, e aí, desde então, a gente vem tentando aumentar essa acurácia desses critérios diagnósticos, já que é uma condição, como a gente falou, difícil de se diagnosticar, né, e como que é caracterizar, como que são caracterizados esses critérios de Duque? Nós temos os critérios de Duque maiores, tá, que aí engloba hemoculturas positivas de agentes que são típicos, então, duas hemoculturas positivas, por exemplo, para a estaflococcus, a estafloauris, desculpa, para a estreptococcus, então, no caso da nossa paciente, ela tinha duas, então, hemoculturas positivas a gente já aí atribuiu como um critério maior e métodos de imagens positivos para endocardídeo. Que métodos poderiam ser esses? O principal que a gente conhece, de fato, é o ecocardiograma, né, e aí, o eco, quando tem vegetação, quando tem abscesso, fístula, isso já nos sugere, né, e é considerado como um método de imagem, como um critério maior, né, mas lembrando que agora, outros, outras modalidades de imagem também podem fazer parte dos critérios de Duque atribuídos como critérios maiores, quais seriam esses métodos, por exemplo, a TC cardíaca, o SPECTCT, né, e o PETCT com FTG, por exemplo, né, e eles têm uma acurácia muito parecida com o eco, e ainda mais o eco transisopático, que a gente tem uma sensibilidade maior, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Quando a gente fala em critérios menores, nós falamos de fatores pré-disponentes, é, uso de drogas endovenosas, pacientes que estão em uso de catete central, que foi o caso da nossa paciente, paciente que tem febre, né, então aí, ó, mais um critério menor que a gente, e a gente viu, fenômenos vasculares, embolia sépica pulmonar, e foi que a nossa paciente estava apresentando, fenômenos imunológicos, aí a gente tem glomerulonifrite, né, nódulos de ósdea, as manchas de cor, e fenômenos, evidências microbiológicas que não contemplaram anteriormente, então, por exemplo, hemoculturas positivas que não preencheram os critérios maiores, e aqui o que eu quero deixar de recado para a gente é que a sensibilidade e a especificidade dos critérios de Duque, ela beira aí 80%, então, veja, eles servem como um guia diagnóstico, não devendo substituir o julgamento clínico, então, se o nosso julgamento clínico é de que realmente pode ser uma, a endocardite infecciosa pode ser uma hipótese diagnóstica importante para o caso em questão, então, a gente tem que correr atrás de formas para a gente conseguir diagnosticar isso, porque os critérios de Duque eles são ilimitados, eles não têm uma curácia tão boa quanto se imagina, tá certo? Aqui só para a gente poder ver, né, algumas imagens e ilustrar aí, né, aqui dá para a gente ver as manchas de cor, né, com alo branco ali na retina, os nódulos de Osler aqui, que costumam ser dolorosos, né, as manchas de Geno, e aqui a gente tem a hemorragia subungual e subconjuntival, tá certo? Que fariam parte aí essas duas últimas dos fenômenos vasculares, como a gente falou. E para a gente dar o diagnóstico, como que é feito isso, né? Então, quando eu tenho dois critérios maiores, eu fecharia o diagnóstico, né, um critério maior e três menores, que a princípio foi o que a gente atribuiu para a nossa paciente, tá? Ou os cinco critérios menores. E aí, hoje, né, hoje a gente já tem uma adaptação disso daí. O LI, né, ele pegou os critérios de ductos modificados e adaptou para que a gente conseguisse ter uma melhor abordagem na linha diagnóstica para esses casos suspeitos de endocardite infecciosa. Como é que ficou definido isso? A gente pode ter endocardite definitiva, que é quando a gente consegue, por exemplo, isolar o agente, né, no anatomo patológico, porque o anatomo patológico é o padrão ouro para o diagnóstico de fato, tá certo? Então, o paciente vai lá, faz uma cirurgia, tira a válvula e aí a gente faz, manda para o anatomo, vê que tem um agente lá, ok, acabou, né, o diagnóstico está fechado. Ou, como a gente viu, os critérios aqui em cima, dois maiores, um maior e três menores ou os cinco menores. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um critério maior e um menor, que fica com uma endocardite provável, o que é que a gente vai fazer? E aí, é o que a ESC, aqui, a direita deseuropeia, acaba mostrando para a gente. Ele fala o seguinte, que quando a gente define o diagnóstico, ok, a gente vai tratar. Quando o diagnóstico não está definido, a gente percebe que, ah, não fechou o diagnóstico, ou que é um caso que realmente não tem nenhuma suspeita para isso, a gente rejeita e coloca como hipótese rejeitada. E quando é provável? Eles falam que a gente tem que utilizar de outros artifícios. Quais seriam esses artifícios? Por exemplo, utilizar um ecotrans torácico inicialmente, depois o transisofágico, que tem uma sensibilidade maior, a gente vai ver logo mais, tá? Ou utilizar daquelas outras modalidades de exame de imagem, por exemplo, o SPECT-CT, o PET-CT, que aí ajudam a gente a ampliar, principalmente, se for prótese, né, que ajuda a gente a ter uma curácia maior para esses critérios diagnósticos e, consequentemente, a gente conseguir iniciar o tratamento de forma mais segura e até mesmo direcionada, tá? Quando a gente fala em exames complementares, existe uma série de exames que podem apresentar alterações no paciente que tem endocardite infecciosa, né, que são exames que a gente pediu e que a gente viu também na nossa paciente. Por exemplo, a anemia está presente em cerca de 90% dos pacientes, né, em quadro agudos há uma leucocitose, a princípio, ela tinha uma leucopenia, né, aumento de provas inflamatórias como VHS e TCR estão presentes em praticamente todos os casos, né, hipergama globulinemia, redução de complementos, fator reumatóide também podem estar presentes nesses pacientes, né, alterações de urina 1, por exemplo, como proteínores, cilindros leucocitários, né, hematúria, podem estar presentes a nossa paciente também apresentava isso. E do ponto de vista de eletrocardiograma, existe alguma alteração que pode existir, que pode sugerir, né, que o paciente tenha endocardite infecciosa? Sim, né, um BAV novo, por exemplo, no paciente que tem febre, deve sempre levantar a nossa suspeita de que pode ser endocardite infecciosa. Por quê? Porque ali na junção mitra-or, que é onde passa o sistema de condução, pode haver um abscesso e isso comprometer o sistema de condução, fazendo com que o paciente com febre e um BAV novo, né, levante para a gente um aspecto, obviamente, isso tem uma sensibilidade muito baixa, mas é uma coisa que a gente precisa pensar, né, uma vez que a gente está fazendo uma análise conjunta aí de todo o paciente, né, com exames laboratoriais complementares gerais, tá certo? E aqui, só para ilustrar para a gente, né, nessa primeira imagem aqui, o que a gente pode ver é uma vegetação aqui na válvula mitral, em seguida aqui na válvula órtica, e aqui, uma outra condição que eu queria mostrar para vocês é que há muito tempo já provou-se que o ecotransesofágico, ele é superior ao ecotranstorácico, né, principalmente quando a gente está falando em próteses valpares e dispositivos intracardíacos, tá? Vejam só isso, o ecotranstorácico em válvula nativa, ele tem uma sensibilidade em torno de 45 a 65%. Quando a gente parte para uma prótese, né, valvular, essa sensibilidade vê em torno de 15 a 45%. Já quando a gente fala em ecotransesofágico, a válvula nativa, ela tem uma sensibilidade, né, quando a gente vai analisar a válvula nativa, né, pensando no quadro endocardíaco desses pacientes, né, uma sensibilidade de 95%. E quando é prótese, vê em torno aí de 96%. Então, veja o quanto isso pode auxiliar na acurácia do nosso diagnóstico quando a gente faz a escolha dessa modalidade de exame de imagem, né, e aqui do lado, uma recomendação também lá da da ESC, pra gente, né, é que quando o paciente tem uma suspeita muito grande, ele só fez o ecotranstorácico, que é inicialmente o que eles recomendam fazer, a gente tem que partir pelo ecotransesofágico, tá? A gente tem que ir atrás disso que a gente tá apostando que seja, né, essa infecção pro nosso paciente, tá certo? Aqui, como eu falei, outra modalidade de imagem, né, que vocês podem ver aqui, é um paciente, né, com, aqui é uma TC cardíaca, um paciente com infecção de TAV, né, na imagem de cima que a gente vê, imagem do eco, e aqui, a imagem que pode sugerir aí. e essa imagem, ela também tá, agora, né, sendo apontada como um dos critérios maiores de Duque pra gente ajudar no diagnóstico. Então, além do ecocardiograma, a TC cardíaca também pode ser uma modalidade de exame que é pra gente conseguir chegar nesse diagnóstico. E aqui, uma outra imagem, né, um SPECT-CT, onde a gente vê aqui, né, onde a seta vermelha aponta aí, né, um quadro infeccioso sugestivo, lembrando que no SPECT-CT e no PET-CT, idealmente, depois de três meses, se o paciente fez cirurgia cardíaca, né, é que a gente vai pedir esses exames, uma vez que, antes desses, nesses meses iniciais, aí nos três primeiros meses, a curácia é menor, porque o processo inflamatório da própria cirurgia pode ser um fator confundidor, né, e isso daí estaria atrapalhando o nosso diagnóstico. E aqui, só pra ilustrar pra vocês, fez um PET-CT com FDG, também aí mostrando uma imagem sugestiva de infecção, né, da válvula mitral, como a gente pode ver. E quando a gente pensa em preditor de prognóstico pra esses pacientes, existe as características do próprio paciente, existe a presença de fatores complicadores da própria endocardina, agentes etiológicos, né, achados ecocardiográficos, que podem sugerir. E aí, na seta, né, era pra ter uma animação aí, mas vamos lá, a gente percebe que quando tem atride, insuficiência cardíaca, estáfilo aureus e complicações perianulares, essa mortalidade pode chegar a 80%, tá? Então, isso é importante a gente saber. Por quê? Porque nós estamos diante de vários fatores e quanto antes a gente iniciar o tratamento, quanto antes a gente conseguir, por exemplo, juntar a equipe, em alguns momentos talvez vai precisar da equipe da CCH, da infectologia, até mesmo, às vezes, abordagem cirúrgica. Então, pra esses pacientes saber quais são os preditores de prognóstico nos ajuda também a estabelecer aí a terapêutica, né, a conduta aí com a equipe adequada, tá? E aqui, pensando em fatores complicadores, né, esse artigo tentou propor pra gente aí alguns critérios, principalmente ecocardiográficos, que apontam pra gente condições que têm mais risco de embolização. E uma pontuação, por exemplo, nesse score aqui, né, que eles sugerem maior do que 10, pode representar mais de 90% de risco de embolização. E o que é que esse score, ele avalia, né? Amplitude, movimento da vegetação, a consistência, a dimensão, né, que seria o tamanho, a extensão. E uma outra coisa que é um critério que é não ecocardiográfico avaliado aqui é a bactéria, né, se são bactérias que têm crescimento, uma virulência maior, enfim, é uma, agentes, na verdade, que tenham uma, uma condição de maior disseminação, né, desculpa. E aqui, o que a gente percebe nesse outro gráfico aqui pra mostrar pra vocês é que quando a vegetação, ela parte a partir de 10 milímetros, o risco e a probabilidade de complicação, de, né, de embolização, ele sobe de forma exponencial. Então, isso é importante pra gente, a gente vai entender por quê, até pra questão do tratamento já já, tá certo? E aqui, um adendo, né, só pra gente, esse slide, é mais pensando na característica da nossa paciente. Vejam que semelhança, na verdade, né, que tem, na verdade, semelhança não, é o que de fato acontece, né, endocardite infecciosa do lado direito. Quais são os riscos maiores? Pacientes que são usuários de drogas, de drogas endovenosas, paciente com HIV, né, vivendo com HIV ou imunossupressão, cardiopatias congentas, portadores de, de marca-passo, CDE, acesso venoso central, que aí eu destaquei que foi o caso da nossa paciente em questão, e as características dessa, dessa endocardite do lado direito, né? O sítio geralmente é a válvula tricúspide, tá? O agente mais comum é o estafiloáureus, né, como a gente viu que realmente a nossa paciente apresentou, foi o que foi isolado, e a embolia sépica geralmente ocorre para os pulmões, porque uma vez que é do lado direito, né, seria justamente o sítio aí que seria mais acometido. E o bom é que o prognóstico desses pacientes em relação aos outros tipos de endocardite que a gente viu acaba sendo melhor, com a mortalidade dentro do hospital, abirando aí 10%, tá? Só uma adenda que a gente viu aqui, que o sítio mais comum é a válvula tricúspide. O que é que a Luísa falou lá da nossa paciente, né, que foi vista uma imagem, a gente não teve acesso, infelizmente, a isso, as imagens não ficaram gravadas para tentar mostrar para vocês, mas foi vista uma imagem que estava ali na veia cava inferior, logo ali na saída, tá? Só que, geralmente, acomete a válvula tricúspide. Então, ficou-se na dúvida se seria uma vegetação, se seria um trombo, mas, enfim, a paciente tinha fator de risco para isso, né, estava com catéter, enfim, isso, apesar de ser um diagnóstico que seria sugestivo a gente, pensou em sugerir isso, só que a gente tem outros critérios que, mesmo assim, independente disso, a gente conseguiu fechar o diagnóstico e conseguiu tratar a paciente, inclusive, a paciente vem evoluindo de forma satisfatória aí durante a internação, como a Luísa falou. E quando a gente fala em tratamento, né, associação de antibióticos é o ideal, né, até melhor do que a monoterapia, mas a monoterapia também pode ser uma forma, uma modalidade aí de tratamento, em alguns casos a gente vai ver. Lembrando que os aminoglicosídeos, ele tem ação bactericida cinética quando usados em associação a beta-lactâmicos e glicopeptídeos. Os aminoglicosídeos, idealmente eles seriam melhores utilizados, né, pensando principalmente no ponto de vista de redução de nevrotoxicidade uma vez ao dia e ele tem eficácia para isso, já comprovado, inclusive, a rifampicina deve ser usada principalmente em pacientes que têm endocardite relacionada à prótese ou a dispositivos intracardíacos. Isso por quê? Por conta do biofilme que é feito nesse corpo estranho, entre aspas, que está ali e a rifampicina tem essa ação nesses casos, tá? E aqui o que eu queria deixar também gravado para vocês é para a gente lembrar, né, quando a gente fala em tratamento, que aqui é importante, quando a gente fala em valva nativa, geralmente tratamento dura entre duas a seis semanas. Quando é prótese e valva, é pelo menos, é no mínimo seis semanas. E aqui é aquilo que eu falei anteriormente, né, um heart team, uma equipe, né, deveria estar aí preparada para isso, não só o intensivista, não só o cardiologista, mas chama, o pessoal, né, a equipe da imagem, da ecocardiografia, para analisar a imagem, realmente é sugestiva só de trombo, não poderia ser uma vegetação aqui também, de fato, chama a equipe da cirurgia cardíaca em alguns momentos, a gente vai ver que eles serão necessários para isso, tem a indicação cirúrgica, também faz parte do tratamento em alguns momentos, né, a equipe da infectologia, então, toda uma equipe para a gente conseguir ajudar esse paciente no tratamento, já que a gente viu que é uma condição grave, né, com a mortalidade aí, é alta, tá certo? E pode ser alta. E aqui, gente, não é o nosso objetivo da nossa discussão, posso disponibilizar isso para vocês, né, mas é só para a gente ver que existem formas de tratamento, com indicações, classes, né, nível de evidência, enfim, para cada gente, para cada condição, mas em resumo, o que é que a gente, o que é que eu queria, né, que ficasse gravado aqui, para a gente, a grosso modo, obviamente, quando a gente fala em streptococcus bílidans ou bobs, né, que, lembrando aqui uma adenda, streptococcus bílidans, isso mais para a prova, né, que a gente tem que investigar, né, quando esse paciente tem alguma neoplasia intestinal, por exemplo, mas que, do ponto de vista de tratamento, como é que eu vou tratar esse paciente? A grosso modo, como eu falei, penicilina mais gentamicina, ou ceftrexona mais gentamicina, quando a gente fala em enterococcus, a gente pensa em ampicilina e gentamicina, estafilococcus oxacilina, se for oxa-S, ou vancomicina. E aqui, uma adenda, quando o paciente, ele tem uma infecção de prótese que tem menos de um ano da cirurgia, né, idealmente, a gente faz uso da vancomicina, pensando que pode ser uma agente hospitalar que tem uma resistência maior. Partiu quando a gente pensa em endocardite de prótese tardia, ou seja, mais de um ano que ele implantou a prótese, a oxacilina acaba sendo a nossa primeira opção. O grupo RACEC, né, como a gente viu há pouco, a ceftrexona e a anticilina acabam, ou a ceftrexona isoladamente pode ser uma forma de tratamento ou a anticilina e gentamicina. Também pode se apontar como uma outra forma de tratamento, tá certo? E quando que eu vou indicar cirurgia para esses pacientes? E aqui, no fundo do slide eram as indicações, mas aqui vem uma chave para resumir para a gente. Então, paciente que tem uma insuficiência cardíaca grave, que eu atribuí que essa insuficiência cardíaca foi secundária à endocardite infecciosa, então o paciente evoluiu com choque cardiogênico, o paciente evoluiu com endemagulio de pulmão, e eu estou atribuindo que isso foi secundário à endocardite, seria uma condição que poderia indicar a cirurgia de urgência, que deve ser indicada, a cirurgia de urgência, então nesse momento a gente aciona a equipe da cirurgia cardíaca, enfim, por isso que eu falei que a equipe tem que estar em conjunto. Outra condição, paciente que tem infecção não controlada apenas por antibióticos, ou aqui, isso estendendo um pouco mais, por antimicrobianos, e aí a gente lembra da infecção fúngica, a infecção fúngica, gente, acaba sendo a indicação de tratamento cirúrgico, porque a gente não tem essa eficácia do tratamento, o tratamento só com antifúngico para isso, então é uma infecção difícil de tratar, ou às vezes você vai lá e está tratando o paciente, está seguindo ali o teste de sensibilidade antimicrobiana que foi feito lá na cultura, mas você repete as culturas, as culturas vão vir positivas, então pode considerar como uma falha de tratamento, nesse momento, às vezes, o mais ideal é a gente conseguir indicar a cirurgia, que pode ser nesse caso eleitivo, se o paciente estiver estável. E uma outra condição é a prevenção de tromboembolismo, como a gente viu lá no slide, alguns slides logo atrás, a gente tem, às vezes, imagens de vegetação que são maiores do que 10 milímetros, e isso tem um risco de tromboembolismo muito grande, de formar trombos sérios, como a nossa paciente apresentava, os êmbolos, está certo? Então, aí, quando a gente tem condições, por exemplo, eu estou tratando, eu estou percebendo que esse trombo está aumentando, que tem um risco maior que o paciente já teve embolizações, outras aí, pode ser uma hora, um momento, da gente chamar a equipe da cirurgia cardíaca, conversar e pensar numa abordagem cirúrgica para esse paciente. E aí, quando a gente fala em complicações, já estamos caminhando para a reta final da nossa discussão, do nosso bate-papo, a gente pensa nas embolizações, como a gente falou, embolizações à direita geralmente vão para o pulmão, que foi o caso da paciente em questão, embolizações, vegetações que estão nas câmeras esquerdas, geralmente estão para o cérebro e para o baço, por isso configura um prognóstico mais reservado para esses pacientes, obviamente, liberando que as embolizações podem ser silenciosas em 20% a 50% dos casos. Antiagregando plaquetários não reduzem o risco de embolizações nesses pacientes e a maioria ocorre nas primeiras semanas do início da infecção e da formação dessa vegetação. E as manifestações neurológicas podem ocorrer em 15% a 30% dos pacientes e são consequência de embolizações. O agente mais como é o estáfluoros, um exemplo de manifestação neurológica seriam os aneurismas micóticos, que lembrando aqui um adendo, não são infecções fúngicas exclusivamente, pelo contrário, as infecções fúngicas são as mais raras dos aneurismas micóticos. O Osley, lá em 1885, quando ele foi descrever isso, ele achou que poderia ser uma lesão sugestiva parecida com um cogumelo na hora que ele olhou a imagem e aí ele deu o nome de aneurismas micóticos, mas na verdade são aneurismas de infecções gerais, bacterianas, fúngicas, sejam elas quais forem. Tá certo? E aqui na imagem eu trago para vocês, para ilustrar, uma hemorragia parintematosa aqui e aí depois a gente vê as embolizações aqui, sépticas, com aneurisma, mostrando aí uma das complicações da endocardite infecciosa. E pensando em complicações esplênicas, a gente pode ter infarto, esplênico, que geralmente é assintomático, mas dor abdominal e febre podem sugerir para a gente essa complicação. E além disso, a gente tem complicações também músculos esquelétricas, como mialgia, afralgia, que pode estar aí presente nesses pacientes com uma porcentagem menor. Complicações renais, a nossa paciente apresentou, né, obviamente ela já tinha uma doença renal crônica aí estabelecida, que foi agulizada com necessidade de terapia de substituição renal. A ira é a condição mais comum e pode estar presente em, as complicações renais podem estar presentes em 6 a 30% dos casos de endocardite infecciosa. E as causas, podem ser multifatoriais, seja por infarto, seja, né, imune, seja por glomerulonefrite, seja por um quadro hemodinâmico, um paciente que entrou em choque sépico aí, né, e acabou piorando a parte da função renal, né, enfim, como supostamente foi a nossa paciente também que teve esse fator contribuidor para isso. E além disso, as medicações que nós utilizamos, né, a nepotoxicidade também, o nosso tratamento também pode sinalizar, né, ajudar aí nessas complicações renais, tá? Só para ilustrar aqui, para vocês verem que a gente tem um impacto esplênico, né, e aqui, para finalizar, a gente vai falar de profilaxia. E aqui eu queria deixar claro uma mensagem para a gente. Então, para que a gente evite que esses pacientes cheguem para a gente, né, no seu corpo com endocardia infecciosa, nós podemos orientá-los e muitas vezes a gente nem tem ideia do que às vezes a gente pode orientar. Mas, por exemplo, a profilaxia não farmacológica, não sei se vocês sabiam, mas pacientes que têm um risco aumentado, por exemplo, pacientes que têm prótese valvado, seja ela mecânica, né, ou biológica, a gente tem que evitar. Olha o que a diretriz brasileira de valvopatias fala, que é contraindicado para esses pacientes fazer tatuagem, piercing, né, seja na língua ou na mucosa. E a gente tem, obviamente, o nível de evidência é ser útil, ok? Mas a gente tem que orientar o paciente, que às vezes o próprio médico não sabe disso, mas orientar para eles que se eles puderem evitar esse tipo de atividade, né, na pele, né, a gente tem que evitar porque pode ser que isso gere uma bacteriania, pensando lá na fisiopatologia, isso pode fazer que contribua aí para um, desenvolvimento de uma endocardite caixosa. Aí, uma outra coisa que é muito importante que a gente tem que orientar para esses pacientes, principalmente falando a nível de Brasil, aqui é a saúde bucal, né, cuidar da saúde bucal. E eles orientam, eu sei que é trimestral, talvez seja um tempo muito curto, mas eles orientam que as consultas odontológicas desses pacientes que têm um alto risco, elas sejam trimestrais. E como é que a gente vai orientar agora pensando numa profilaxia antibiótica para esses pacientes, né, então paciente que tem alto risco, que vai ser submetido a um procedimento odontológico, que tem uma probabilidade alta de bacteriemia. Quais seriam esses procedimentos? Constração dentária, uma lesão de mucosa, ali, a gente tem, né, indicação, a recomendação aí é um, para a gente fazer a profilaxia de antibiótica para esses pacientes, né, de endocardite, perdão. E aí, outros procedimentos, como procedimentos geniturinários, procedimentos, né, gastrointestinais, sei lá, uma biópsia lá, uma endoscopia, né, por exemplo, uma cistoscopia que também vai fazer biópsia, eles também orientam que a gente indique para esses pacientes que têm alto risco, tá, a profilaxia, né, com antibiótico, uma hora antes do procedimento. E aqui, a nossa diretriz, ela é mais cautelosa, diretriz, mas é diferente da diretriz europeia e americana. Eles não recomendam, eles acham que esses procedimentos geniturinários e esofágicos, né, gastrointestinais, tem um risco muito menor de fazer bacteremia, mas a nossa diretriz, ela recomenda, é recomendação 2A. E como é que a gente pode fazer isso? Pode fazer isso com a amoxilina, né, pensando quando a gente vai fazer procedimentos dentários, se o paciente for alérgico, a clindamicina pode ser uma opção e quando os procedimentos são os procedimentos gastrointestinais ou geniturinários, a opção aí é anti-gento, uma hora antes do procedimento, paciente que é alérgico, aí a clindicina pode ser a vancomicina ou mais gentamicina, tá? E o que é que a gente tem como take-home message pra discussão de hoje do nosso bate-papo, enfim, é que a endocardite é uma condição grave de difícil diagnóstico, a gente viu, né, às vezes, um quadro muito inespecífico, lembrar das condições aquelas que a gente apontou lá, quando que eu devo suspeitar na porta ou no pronto-socorro, enfim, pra gente pensar que é endocardite infecciosa e realmente direcionar o tratamento ou direcionar a investigação pra isso, né, na suspeita de endocardite infecciosa, vamos fazer a internação, solicitar os exames pertinentes e iniciar o tratamento precoce, lembrar do ratinho e equipe em conjunto pra ajudar a gente nesse tratamento na condução do caso e orientar os pacientes sobre as profilaxias de endocardite infecciosa. Mas, gente, o que eu queria trazer hoje, mas como mensagem final, na verdade, do take home message é esse cartoon aqui, um cartoon inglês de autor desconhecido. E o que eu queria deixar de recado é justamente esse, né, vamos tratar o nosso paciente como um todo, vamos quebrar esse muro aí, né, não tratar apenas o número, não tratar apenas a pressão arterial, não tratar apenas a glicemia, mas tratar o paciente como um todo. A gente é clínico, a gente é médico, a gente tem que ir lá investigar, né, então essa é a mensagem que final que eu deixo aí pra vocês, peço desculpas aí pela apresentação, né, que acabou não ficando da forma como eu tinha planejado, mas é um bate-papo mais pra gente discutir um pouquinho dessa condição que é rara, desculpa, dessa condição que é difícil de dar diagnóstico, né, uma condição muito inespecífica, mas que pode estar aí no nosso protocolo como foi o caso em questão que a gente viu, tá, então agora eu deixo aberto pra vocês, pra gente, pras perguntas, pra comentários, enfim, é isso. Maravilha, querido Flavinho, cara muito querido e amado por todos, parabéns pela apresentação, sua e da nossa querida residente Luisa, tá aberta aí a pergunta dos, dos colegas. dúvidas, pessoal? Olá, parabéns Flavio, espetacular aí, doutor P, todos os cardiologistas, Flavio, Marcelo, eu não sei aí, André, eu queria fazer uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho, que é assim, é um cross-talk, assim, entre néfro e cárdio, né, porque, pelo que o Flavio falou, e esse caso eu até acompanhei bastante, a minha dúvida é o seguinte, a discussão nesse caso é que parece que não era uma, não foi evidenciado no eco, uma vegetação super subjetiva de uma endocardite, parece assim, se interrogou que fosse algum trombo em veacava, eu queria perguntar, e assim, é uma entidade cada vez mais, mais usual, e eu queria saber o que que os cardiologistas fazem, porque eu nem sei se existe um guideline, eu até já estudei isso, mas esses pacientes que tem cateter, seja ele de terapia de suporte renal, cateter de acesso pelo central para infusão de medicação, portocard, sei lá, não é raro atualmente esse tipo de, marca passo, CDI, esse tipo de paciente ter um trombo aderido ao cateter, e aí, assim, a gente fica, eu pelo menos fico, e eu tenho estudado isso, eu queria perguntar para vocês, que tem mais experiência do que eu, numa sinuca de bico, assim, o que você faz quando você tem um trombo aderido ao cateter e tem uma infecção que você acha que é esse vegetrongo infectado, porque eu sei, assim, que endocardite, você não vai anticoagular o paciente porque piora prognóstico, você tem que tratar antibiótico-terapia, agora, e se eu tenho um trombo aderido ao cateter, qual que é a conduta, assim, eu já vi relacionado a tamanho, aonde está ligado o trombo, vocês têm alguma coisa, assim, para falar sobre isso? Ó, pensando, sempre que tem suspeito de que essa imagem não seja um trombo, mas seja uma vegetação, se a gente pensar que é uma vegetação com um quadro infeccioso aí associado, esse dispositivo, ele tem que ser, ele tem que ser retirado, né, então, sei lá, se for um um CDI, se for um marca-passo, se a gente pensar que o paciente está ali, a loja está com sugestiva, com imagem sugestiva de vegetação e tem uma infecção associada para sentar febre, enfim, a gente tem que tirar, isso é mandatório, antibiótico, mas arretrado do dispositivo. A partir do momento que a gente parte do pescoço, que aí não é uma vegetação, mas é um trombo, aí sim, aí, como você falou, aí tem uma série de características que a gente vai avaliar, se o paciente tem um risco trombogênico maior, então, sei lá, ele tem uma disfunção importante ventricular, que o ventrículo não bate, tem mais risco de formar átrio, tem contraste espontâneo no EP, por exemplo, aí é anticoagulação, a gente vai ter que anticoagular, não tem jeito, e a varfarina é o que a gente tem de evidência para isso, os doques aí ainda não descontaram como medicações eficazes para esses casos, aí, acho que é isso que eu sei até o momento, não sei se os colegas aí conseguem me ajudar mais. Deixa eu dar uma palavrinha, Igor, primeiro que essa dúvida sua é uma dúvida nossa também, né, então, uma coisa para deixar bem claro é que vegetação de endocardite a gente não anticoagula, tá, os estudos todos mostram aumento de mortalidade sem nenhum benefício, então, não é infrequente a gente pegar uma vegetação na válvula mitral que você faz o eco e vê aquele negócio balançando e aquilo dá uma aflição danada e alguém quer anticoagular esse paciente, então, de fato, não tem indicação, só que a pergunta do Igor é quando é que eu olho para aquele negócio e eu digo que aquilo é uma vegetação ou é um trombo? Então, existem algumas pistas, nesse caso específico, o fato da gente ter isolado estafluorios em duas amostras de evocultura, quer dizer, até que você prove o contrário, a gente vai tratar isso aí como um endocardite. Então, nesse caso, é até um pouco mais simples porque a gente pegou, se não é o principal agente, se a gente for para a literatura americana, estafluorio já é o principal agente e quando a gente correlaciona com a endocardite associada à assistência médica, que a gente não fala, quer dizer, é um paciente que não é uma endocardite hospitalar porque ele não está internado no hospital, mas esse cara ele faz hemodiálise, ele está três dias por semana na clínica de hemodiálise, ele tem manipulação de catética, quer dizer, é uma endocardite associada à assistência médica, né, que é feita em hospital dia, numa clínica de diálise, então, assim, é um perfil de endocardite hospitalar, nesse aspecto, o estafluorio é o principal vilão da história. Então, nesse caso específico do pronto-socorro, até a coisa ficou mais simples, porque a gente isolou o estafluorio na urina desse paciente, isolou o estafluorio em dois pares de hemocultura, quer dizer, então, tudo nos leva a crer que de fato é uma endocardite, nesse caso, mas quando isso não fica claro, quais são as estratégias que a gente pode lançar a mão? Eu até conversei desse caso especificamente com a Thaisa, né, a respeito se um eco transofásico poderia nos ajudar, ou seja, a visão do ecocardiografista olhando aquela vegetação, eu ou o trombo, e pelas características ecocardiográficas, separar uma coisa na outra. Então, ela falou que isso é possível, né, então, o ecocardiografista com experiência, ele consegue nos ajudar, veja, eventualmente haverá casos em que também ele terá dúvida, mas é uma ferramenta a mais para tentar separar uma coisa da outra, e mais, ultimamente, né, algo que pode nos ajudar bastante é a, o Flávio mostrou, né, o PET com glicose marcada, quer dizer, a hora que você, se você tiver um trombo sem atividade bacteriana ali, aquilo não vai marcar no PET, se você tiver um PET que, que marque aquilo lá, mostra que você tem atividade metabólica ali, isso pode nos ajudar a diferenciar. E a última situação, quando esses casos evoluem de forma desfavorável e o paciente vai para, para a cirurgia, você mandar aquele espécime para o anátono patológico para diferenciar, mas do ponto de vista objetivo, o fato da gente ter isolado em várias emos e uroculturas, estafluauros, nos ajudou a pensar mais numa vegetação e não num trombo, mas o eco transesofágico, um eco cardiografista experiente pode ver detalhes naquela, na anatomia daquele, daquele material para nos ajudar a definir uma coisa ou outra, o PET com glicose marcada é a terceira coisa e por último o anátono patológico. Mas, eu diria que na dúvida a gente acaba tratando como endocardite, mas a questão da anticoagulação se de fato a gente imagina que é uma endocardite e a gente não anticoagula, né? Não sei se mais alguém aí tem opinião, alguma outra opinião aí a respeito disso aí. Obrigado, doutor, obrigado, Flávio, obrigado. Mais algum cardiologista quer falar? Alguém mais tem pergunta, pessoal? Dúvidas, perguntas, ansiedades? Fala aí, Valério. Na verdade, eu não queria, não tenho nenhuma pergunta, não. Acho que a aula foi genial, queria parabenizar o Flavinho e a Luísa. Eu queria só dar uma opinião nefrológica do caso, né? Eu acho que um caso super bacana, esses escolheram super bem, muita coisa para discutir, né? Pena que a gente às vezes não tem tanto tempo, mas eu fiquei inculcado desde o começo, assim, quando começaram a falar do caso, daquela questão de ter feito uma nefropatia do contraste, ter saído em diálise. Não sei qual que é a opinião do Igor, né? Mas eu acho que a nefropatia do contraste é uma invenção da mídia, cara. Eu acho que a gente valoriza muito e, na verdade, ela é a menor dos problemas, assim, né? Eu acho que às vezes o paciente fez um choque cardiogênico, às vezes até aterimbolismo também, uma coisa super rara e hoje já era mega renal crônica, já era estagio 5 e, no fim, o contraste foi o menor dos culpados, né? Mas eu fiquei meio inculcado com isso, assim, só para passar mais para os residentes. Até achei legal, cara, o Flávio é um cara tão querido que ele juntou uma galera aí que eu não vi há um tempão, né? Viu o Antônio, viu o Reto, viu a Nicole, e acho que todo mundo já ouviu eu falar essas histórias, assim, né? Quando você vai indicar diálise no paciente agudo, o catéter de diálise escolha, lógico, é o Scheide, né? Porque o catéter é mais fácil de passar, todo mundo sabe passar, é o catéter mais barato e quando um paciente que está em uma ida que é potencialmente irreversível, você passa o Scheide e a hora que o paciente não tiver mais precisão de diálise é mais fácil de tirar também, né? Então, o catéter de eleição é o Scheide. Mas nesse caso, assim, parece que a paciente já ficou, acabou, cronificou e precisou ir de alta com o Scheide, né? E aí, assim, infelizmente aconteceu a coisa que a gente vai acontecer toda hora, na verdade, né? Acho que é difícil ter um plantão que você não chega na hidrata e não tem um Scheide infectado e no caso dela foi até mais grave, né? Porque além de ter uma infecção de Scheide fez uma complicação super grave que é a endocardite, né? Então, assim, eu acho que é lembrar só que quando o paciente ele faz uma ira que você espera que ele vai ficar precisando de diálise por mais do que três semanas e acho que deve ter sido esse caso é melhor do catéter de Scheide é o catéter de permicate, né? Na verdade, a gente sabe que tem quatro formas de acesso vascular, né? Tem a fístula, enxerto, o catéter de longa duração e o de curta duração e o catéter de curta duração é o que mais infecta ele infecta 10 vezes mais do que o permicate que infecta 10 vezes mais do que a fístula, né? Então, assim, eu sei que é uma puta de uma pressão às vezes precisa dar alta não dá tempo de diávascular vir e passar um perme mas melhor do que mandar o paciente com o Scheide pra cá seria mandar com o permicate o ideal seria, na verdade confeccionar uma fístula sabe que a fístula demora dois a três meses até maturar, né? Mas muito melhor do que o Scheide seria o perm então só esse detalhe a mais assim, né? Eu acho que é estranho, né? Foi a partir do contraste saindo diálise deve ter mais coisa por trás, né? Mas um detalhe importante é essa questão do catéter várias vezes eu mesmo já mandei quando eu tava na residência de neve também como chefe chá ele na femoral pra casa, né? Aí é quase que um crime assim, né? Aí dá uma mangina mesmo quando a gente acaba vendo essas histórias aí mas então só pra ficar meio atento assim, né? É um catéter que infecta muito, né? Ele é mais calibroso tá toda hora manipulando na diálise então infecta mesmo e aí acaba acontecendo essas tragédias, né? Então acho que só queria novamente aí dar os parabéns pros dois apresentadores aí foi genial acho que um caso muito bem selecionado aí valeu Doutor Pedro posso falar rapidinho uma coisa? Eu sei que eu já ouvi estender aqui você não você não pede aqui você determina é só assim, né? Esse último slide do Flávio é bem assim, né? Eu acho importante, né? Eu posso dizer assim nesse caso e ainda que o Sareta falou esse o diagnóstico de endocardite eu vi esse paciente na na emergência e você vê o que é ser enviesado, né? Eu sou nefrologista de base e o Flávio tava comigo no plantão e aí assim a hipótese diagnóstica que era uma hipótese diagnóstica bem pertinente da arbovirose tinha até uma história de prova do laço blá 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 eu olhei o caso e assim como tinha petequia história de uma urina 1 suja urina 1 suja eu achei que era uma crioglobulinemia é só pra mostrar assim né? que meu pode pedir sorologias isso é uma crioglobulinemia ou uma vasculite veja, né? é só pra mostrar assim que muito mais provável era que fosse uma endocardite mais provável uma apresentação típica de uma doença típica do que uma apresentação atípica de uma doença típica e uma apresentação típica de uma doença atípica eu fui enviesado e prestei muito mais atenção no que eu sou especialista do que no que eu devia ter prestado atenção era só perfeito, doutor Igor medicina quando a gente pensa no mais frequente a gente acerta mais excelente muito bom o que mais, pessoal? mais alguém? pessoal, boa noite fala aí, Pedro mais uma vez parabenizar os dois sensacional a aula, a discussão muito boa e eu queria tomar carona nesse comentário do Sareta e pra lembrar para os residentes a responsabilidade de que é um dispositivo qualquer um que seja sabe principalmente catéter central não é incomum a gente ver pacientes saindo pro bol ficando no box no DM às vezes recebendo com catéter central pra receber de pirona tipo isso isso é um absurdo isso não pode acontecer uma coisa numa situação dessa que o Sareta falou tudo bem o paciente não tem como pra casa tem que ir com o Shiley mas na nossa realidade acaba sendo mais comum um central que não sai por outras coisas ou é que é manipulado sem assepsia sem limpar hub isso é muito perigoso assim a gente tá falando muito da endocardite mas tudo começou com uma infecção associada a dispositivo e acho que a melhor profilaxia nesse caso é tomar cuidado com os dispositivos senão não adianta maravilha Pedro mais alguém gostaria de falar perguntar bom pessoal então já são 8h40 hora da cerveja obviamente um momento importante infelizmente a doutora Sandra não está conosco então queria desejar um beijo a todos boa noite a todos agradecer a participação do Flávio e da Luísa dizer que eu já enviei para vocês aí o certificado da apresentação da nossa reunião científica e lembrar a todos que a gente vai disponibilizar essa a gravação dessa aula no nosso canal de emergência para quem não puder para quem não viu agora então ajudem a espalhar aí que em breve a gente vai disponibilizar lá para que vejam lá queria dizer que é uma satisfação muito grande a gente ter a participação dos nossos residentes essa reunião ela tem o objetivo de uma educação continuada dos assistentes mas a ideia aqui é que a gente tenha a participação dos residentes para que a gente faça com que ela seja ainda mais rica então abraço a todos Flavinho um grande beijo Luísa um grande beijo e boa noite a todos aí pessoal obrigado boa noite a todos pessoal até a próxima boa noite interromper a gravação